Finalmente o trailer aqui, eu não sei se você estava esperando, mas eu estava esperando saiu. E sim, Adão Negro libera cenas exclusivas de Sociedade da Justiça. No Ascentineio até agora, não processei ele ainda nesse filme de herói, mas eu tô aqui torcendo pra dar tudo certo nesse filme. Vocês estão no hype? Contem aqui nos comentários. Lembrando que a data de estreia prevista aí pro lançamento é 20 de outubro ainda de 2022. Então se você tá no hype, se liga nessa data e vamos torcer pra ela não ser alterada. Se você gostou da informação, não esquece de me acompanhar pra mais notícias.